Fala, galera! Beleza? Aqui é o Big, sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo entre o UMI Plus e sua versão Extreme, o UMI Plus E. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o UMI Plus e do lado direito sua versão melhorada, o UMI Plus E. Ambos Android 6.0 com atualização para Android 7.0 no lugar disponíveis assim que você ativa a atualização automática. Bem, a tela dos dois são idênticas, até porque o design deles são iguais, vou falar mais pra frente. A tela é uma 5.5 polegadas de resolução 1080p e tecnologia IPS, e uma proteção diferente, a proteção de Norex T2X1 e um DP de 401. As telas são iguais. Processador, aqui que a gente nota uma mudança, porque enquanto o UMI Plus na sua versão normal usa o Helio P10 de 8 núcleos sendo 4, 1.8 GHz e 4, 1.2 GHz com a GPU Mare T860, o UMI Plus E usa o Helio P20 de 8 núcleos que a UMI promete entregar 8 núcleos de 2.3 GHz com a GPU Mare T880. As câmeras, aqui também a gente vê uma diferença, porque o UMI Plus usa duas câmeras da Samsung traseira frontal com 13 e 5 megapixels, a traseira com 13 e a frontal com 5. A resolução de foto da traseira é 4.160x3.120 e de vídeo é 1080p a 30 fps. Já a UMI Plus E traz também câmeras da Samsung de 13 e 5 megapixels com a resolução traseira de 4.160x3.120 para fotos, só que ela grava a 4K a 30 fps. Ou seja, a diferença somente é essa, 4K a 30 fps. Na memória RAM, nós temos do lado do UMI Plus 4 GB do tipo DDR3, uma memória interna de 32 GB e expansível até 256. Já do lado do UMI Plus E, nós temos 6 GB de RAM do tipo DDR3, uma memória interna de 64 GB e expansível até 256. Na conectividade, nós temos também o mesmo cenário para ambos, dual chip híbrido, ou seja, ou você tem um chip e um SD, ou você tem dois chips, do TURF 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G e entrada Type-C para conexão do carregador ou transferência de dados. Nos sensores, também temos as mesmas coisas, biométricos, proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e bússola, ou seja, tudo a mesma coisa. Na bateria, temos a mesma bateria, com capacidade de 4.000 mAh, só aplicado pela Sony, com tempo de uso estimado em 15 horas de jogo, com quick charger per e mais da MediaTek, e a bateria não é removível. No design, nós temos botões virtuais, nos dois, o corpo em alumínio, alto-falantes na parte de baixo do lado do conector de carga e transferência de dados, um LED de notificação e um peso exatamente igual a 185 gramas. No valor que nós temos, a real diferença dos aparelhos, enquanto o UMI Plus custa R$ 552,11 no link na descrição, se você quiser estar clicando para dar uma olhada, e possui uma nota de custo-benefício de R$ 90,32, e isso é, a nota do Antutu dividido pelo valor do aparelho, O UMI Plus Z já está em um valor mais elevado, óbvio, porque ele possui melhorias, ele está na casa dos R$ 737,00 no link na descrição, e a nota de custo-benefício dele é R$ 109,90, uma diferença aí de R$ 200, quase R$ 200, um pouco menos de R$ 200, ok? Bem, aqui é a parte mais importante, né, que é os prós e os contras de cada um, lembrando que for pró em um, obviamente é contra no outro. O UMI Plus, os prós dele, é o custo-benefício que está na faixa dos R$ 500,00, é um custo-benefício bem bacana para o celular desse, a bateria, e os contras? O armazenamento, que é inferior ao do UMI Plus Z, apenas 32GB, apenas entre aspas, RAM, que é 4GB, e o processador, que é inferior ao do UMI Plus E. Já o UMI Plus Z, ele possui um processador melhor, ele possui 6GB de RAM, armazenamento de 64GB, a mesma bateria, ou seja, um ponto neutro entre os dois, e ele grava a 4K, o que pode ser fator de compra para algum de vocês, se vocês tiverem preferência por celulares que gravam em 4K. Mas o contra dele, o que eu achei, é o custo-benefício, não justifica R$ 180,00 a mais, apenas com processador um pouco melhorado e memória RAM, mas com maior capacidade. nem armazenamento, eu achei um pouco salgado por parte da UMI, lembrando que R$ 737,00 está na promoção, tem um gás vendendo ele mais caro, ok? Então, eu ficaria com o UMI Plus neste caso, e você? Responde aí no card, qual dos dois você compraria? Ou aí nos comentários. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou da comparação, eu não acho que vale a pena você ir para o UMI Plus Z no preço que ele está atualmente, se você pegar mais um pouquinho e ficar ali na casa dos R$ 600,00 e R$ 650,00 vale mais a pena. E você? Deixa aí nos comentários. Lembrando, se você gostou do vídeo, dá um like, e se não for inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que o link dos aparelhos vai estar aí na descrição para você dar uma conferida se o preço já mudou. Valeu, falou e até a próxima.